Rolando o som do Eric Bennett Coisas profundas do Kemet e algumas outras vãs Aroma de leme e flor na limão seco do Merlot E o doce úmido das maçãs Aquela crespa e frondosa juba Olhar a boca rubra dava até um certo medo Sortilégio de um mago Ela fez o chocolate amargo se derreter em seus dedos A tarde era gris, peles pretas tom cassis Carinhos pra lá de atrevidos Ali sobre o carpete, desse seu corpete me aperte Sussurrou ela em meu ouvido Boca ceia, pescoço, estômago Cintura âmago, amiga, cheguei ao céu Agora não sei se cravo ou se embebedo Nesse favo, nesse avo encharcado de mel Cassis, 2020 Rato, pseudo, poeta, paisado Conexão, Rio, SP Peles pretas tom cassis Profunda raiz de um baobá Estou em outro país, onde ela é imperatriz E falamos em Yoruba Peles pretas tom cassis Profunda raiz de um baobá Estou em outro país, onde ela é imperatriz E falamos em Yoruba Yeah Uhum Uhum Yo Na janela vemos arrebois Após os sóis queimarem Feito paióis E nós nos atarem Nota Sustenido remóis Acordes Notas Até o encontro de sóis Tocarem Recorde a rota da língua Nos pontos erógenos Eu no topo, andrógeno Textos, beijos, a meia-luz Anucinógeno Produz estrógenos Ergasmos, blues, entógenos, blues Nos olhamos em marasmo Arando espasmo Como os planos ainda são os mesmos Entusiasmo Ensino de despertar espasmos Acertar enganos Pra nada será isso De caveada, torrismo George e Nicole no chão Mandamos preocupação Da Helena de Assis Não há nada que nos falte Tipo a combinação dos paus Desenstalt, pequena cassis Peles pretas tom cassis Profunda raiz De um baobá Estou em outro país Põe de ela, imperatriz E falamos em ouro, ba Peles pretas tom cassis Profunda raiz De um baobá Estou em outro país Põe de ela, imperatriz E falamos em ouro, ba E falamos em ouro, ba E falamos em ouro, ba Põe de ela, overr Tchau, tchau.